Eu sou a ponte aqui de novo, na alegria do meu povo, na força do meu cantar. Alô meu povo, vamos vadiar! Bye bye Brasil, a miséria acabou, e o martírio se multiplicou. Bye bye Brasil, a miséria acabou, e o martírio se multiplicou. E hoje, hoje a ponte está em festa, hoje, sacudindo corações, sacudindo corações. Poesia me incendeia, o meu coração madeia, derramando emoções, emoções. E assim eu vou, feliz da vida, bem mais bonita que se possa imaginar. Meu azul eterno vai brilhar, sai, sai pra lá, seca a pimenteira. Seu mau olhado não vai me pegar, sai, sai pra lá, seca a pimenteira. A esperança nesse meu cantar, laraiá. Eu não parto, nem reparto, ouro e a prata, não dou a ninguém. Quero me embalar na verde, matar minha sede, nos braços de alguém. Oh, tentação, um pedaço desse mau caminho. Para mim eu quero a voz, ah, pra você, espinho. Bye bye Brasil, a miséria acabou, e o martírio se multiplicou. Bye bye Brasil, a miséria acabou, e o martírio se multiplicou. E hoje, hoje, hoje a ponte está em festa, oh, 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 oh. Vamos lá, ponte! Tá mudindo corações, tá mudindo corações. Corazinha me incendeia, o meu coração madeia, derramando emoções, emoções. Alô, minhas paias! E assim eu vou, feliz da vida, bem mais bonita que se possa imaginar. E assim eu vou, feliz da vida, vai, sai, sai, calma. Seca a pimenteira, seu mal olhado não vai me pegar. Vai, sai, calma. Seca a pimenteira, a esperança desse meu cantar. Eu não parto, nem reparto, o ouro e a prata, não dou a ninguém. Quero me embalar na rede, matar minha sede, nos braços de alguém. Oh, tentação, oh, tentação, oh, tentação, pedaço desse mau caminho. Para mim eu quero acordar, pra você. E assim eu vou, feliz da vida, vai, sai, calma. E assim eu vou, feliz da vida, vai, sai, calma. Obrigado.